A cantora Lecha sofreu uma tentativa de sequestro hoje aqui em São Paulo. Põe a foto da Lecha, noiva do MC Guimê. Ela estava saindo de uma emissora de TV e sofreu uma tentativa de sequestro. A Fabiola vai trazer os detalhes dessa história pra você que acompanha o Balanço Geral. É a primeira notícia de hoje dela, Hora da Venenosa. Fabiola, que história é essa? Olha, a dona Darlene, a mãe empresária da Lecha, contou que nessa madrugada aqui, por volta de uma da manhã... Nessa sexta. Nessa sexta-feira, a filha Lecha saiu de um estúdio de TV, ela participou de uma gravação, quando dois carros fecharam o carro que ela estava, que era o carro da emissora de TV que ela foi. Estavam ela e o motorista. Na hora, ela ficou desesperada. Em vez de ela... A primeira coisa que ela fazia era chamar a polícia, ela avisou a mãe por WhatsApp. Ela ficou tão desesperada que ela começou a falar com a mãe. Mãe, tá acontecendo isso? Aí a dona Darlene ligou na hora, lá na emissora, que a Lecha tinha feito o programa. E a emissora lá, o pessoal chamou a polícia, que escoltou... A polícia escoltou a cantora e o motorista até a casa dela, em Alphaville. E os bandidos fugiram. A mãe disse que foi desesperador, que foram momentos de terror, de pânico, que a filha ficou desesperada, que ela estava sozinha, que ela chorou muito. Estava se sentindo sozinha, né? Estava ela e o motorista. Que ela chorou demais. E olha, depois disso, eles vão tomar uma providência agora. Vão tomar uma providência? O que eles vão fazer? A dona Darlene, mãe da Lecha, disse que eles vão contratar segurança. Ela disse isso lá para o Jornal Extra, que eles vão contratar segurança. E ela vai passar a andar com o carro blindado. E olha, estão pensando também em ver se para aí um pouco de ostentar. O Lombardi falou isso. Tem que ostentar menos, porque, por exemplo, o noivo dela, o noivo da Lecha, o Miss Guimê, adora dizer que vive cheio de joias e carros caros. Ele tem todo o direito de comprar o que ele quiser com o dinheiro dele, ele trabalha, mas tem que ostentar menos, porque o pessoal fica de olho, né, gente? E ela estava indo para Alphaville, o motorista estava levando, de repente os bandidos já chegaram com o carro, dois carros fechando. Ela já chamou a mãe, a mãe chamou a polícia, avisou a emissora e ela acabou chegando em Alphaville na boa. Sã e salva. Vamos lá. Agora vai mandar blindar o carro e contratar segurança.